Fala galera, se você quiser aprender a fazer uma placa dessa aqui ó, marmorizada, você vai tirá-la direto da forma, dessa forma, isso aqui não tá pintada não, você tira ela direto da forma, pra aplicar gesso em área externa, gesso que não molha, olha isso ó, você já viu isso aqui, gesso que não molha? Olha, várias dicas dentro de um canal só galera, um único vídeo com várias dicas, primeiramente a placa marmorizada, segundo a placa blindada e terceiro colando direto no tijolo, reboco na parede, o que mozão? Nunca mais! Não perca esse passo a passo galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pintura e Efeito pra mais um vídeo de foguetão, você que tem aquela vontade que eu sei, de aplicar gesso que não molha em área externa, mentira Denis, de verdade, você já viu gesso que não molha? Nunca viu? Então fica nesse vídeo comigo que eu vou te ensinar a fazer gesso que não molha pra área externa, já que eu vou te ensinar a fazer gesso que não molha pra tu colar em área externa, pô, dá aquele joinha aí, confirma a tua inscrição, like fortalece a gente, comenta aí se você tá gostando dos meus vídeos, já estamos mais de 630 e poucos mil inscritos e com a participação de vocês com certeza a gente vai chegar a um milhão! Então vamos lá, sem mais delongas, do que que nós estamos falando? Estamos falando de colar gesso 3D em área externa, sem a necessidade de você ter uma cobertura, isso mesmo, vai pegar sol, vai pegar chuva e o teu gesso não vai descer. Degradar, claro que todo produto químico tem sua manutenção, daqui a 3 anos, 4 anos você tem que ir lá e fazer uma manutenção em cima dele pra que dure por muitos e muito tempo. Hoje nós vamos estar utilizando essa forma aqui, ó, essa forma é do atacadão da forma, tá vendo? Eu vou tá deixando o link pra você tá comprando essa forma aqui e quando você chega lá tu fala que veio pelo canal WDC Pinturas Efeitos. Essa forma o nome dela é Primavera, a referência dela é 81, tá bom? Então o que que acontece? Essa forma eu vou ensinar a vocês desde a produção até colar na parede e fazer um rejuntezinho bem top. Vocês vão ver que as quatro peças montadas, cara, criam um layout incrível. Dá um 3D que se tu olhar tu vê até o transforme no meio. Então vamos lá, mais uma dica que eu vou dar pra vocês. A gente vai fazer ela marmorizada, tá? Você pode fazer ela no tom branco e eu vou te ensinar ela a fazer marmorizada do jeitão da WDC. Primeiramente você tem que pegar um copo de medida e ir despejando aqui, ó, um copo de medida e descobrir a litragem de água que tem. Um exemplo, essa placa minha tem 2 litros e meio de água. Denis, mas se eu comprar uma placa nessa mesma medida, vai ter o mesmo, o mesmo, a mesma litragem de água? Não, pelo desenho ser diferente, ó. Essa aqui tem 48 por 48. Eu, 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 eu tô medindo por dentro, tá, galera? Se medir por fora, ela tem 53 por 53. Então 48 por 48. Se você pegar outra forma dessa, 48 por 48, com desenho diferente, a litragem de 2 litros e meio, pelo tamanho dela ser igual? Não. Sempre você tem que medir. Pode ser que o desenho seja mais fundo ou o desenho seja mais raso. Então vai pegar litragem diferente. Eu tenho que te explicar isso pra você não errar. Aqui eu já tô com a minha água. O que que eu faço pra ter uma placa blindada? Eu vou utilizar o SOS Gesso da Dry Leves, tá? Ele é um hidrofugante para gesso. Ele é hidrofugante impermeabilizante. Ele é o que, mozão? Vê aqui embaixo, lê aqui pra... Impermeável. A água impermeável ao vapor. Quer dizer, ele não deixa a água entrar, mas qualquer tipo de umidade, ele deixa evaporar, porque fica com os poros abertos. E como é que a gente utiliza? Esse frasco de 1 litro, você consegue fazer 40 litros de água, ó. A tecnologia é alemã, tá, galera? Então é um produto top de linha. O que que eu faço aqui pela minha medida? Eu vou botar uma tampinha, tá? Que aqui é só uma demonstração pra vocês. É isso, ó. Eu vou botar uma única tampinha dessa aqui, ó, e vou bater, tá? O meu produto. Bata um pouquinho com a mão, ó. Você vê que a água fica um pouco leitosa, né? Sempre misture o produto, que é um produto muito concentrado, tá? Então você mistura o teu produto aí, ó. Pronto, fiz isso aqui. Simplesmente agora eu vou adicionar meu gesso. Denis, fiz isso aí, a placa já tá blindada? 90%, tá? Os outros 10%, eu vou te falar como é que nós vamos fazer. Então, ó, meu gesso eu vou fazendo dessa forma aqui, ó. Até o gesso aparecer aqui em cima. Quando o gesso topa aqui em cima. Quando chega aqui, tá vendo? O gesso não quer mais descer, ó. Ó, ele já tá topando aqui em cima. Então eu paro. Agora eu vou bater esse gesso e na sequência eu vou ensinar vocês como a gente faz o marmorizado. Ó, a marmorização você faz na cor que você quiser. Meu gesso tá batido. Assim que eu acabei de bater o gesso, ó, isso aqui é pigmento xadrez preto, tá? Eu adiciono um pouco, ó, e misturo, ó. Faço algum layout aqui, ó. Misturo esse gesso aqui, ó. O pigmento no gesso. O que vai acontecer? Ele vai dar um desenho bem legal, tá? Um desenho marmorizado na placa. Aqui toda a placa você faz dessa forma, tá vendo? Agora o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e faz o derramamento. Sempre base bem alinhada, tá, galera? Então a base tem que estar alinhada. A minha mesa tá alinhada. Esse produto aqui você vai encontrar no site www.escutoveio.com, tá? Olha que lindo, galera, ó. Olha que top que vai ficar. Ela vai ficar num tom branco, cinza, com os veios pretos. Então a gente vai intercalando, ó. Olha que legal que fica. Olha o branco agora vindo. Tá o branco do final, ó. Então ela vai ficar sempre mesclada, a nossa placa, ó. A gente vai sempre mesclando ela, ó. Ficam as partes mais marmorizadas, outras partes mais brancas. E isso é o que é o legal desse trabalho, né? É um trabalho diferenciado, ó. Enchi toda a minha placa, ó. Sempre exato, tá medida exata, ó. Tá vendo? Não deixo sobrar. A minha placa sempre dá exata, ó. Vazio meu balde. E agora o que que eu faço, ó. Eu vibro pra que o gesso ande pra onde ele tem que andar, ó. Tá vendo? As bolhas como é que sobem. Olha, a gente vibra a nossa placa. Isso vai me dar aquela plaquinha bem espelhada e sem furo, tá? Isso é o que é o legal, ó. Agora eu vou esperar aqui de 15 a 20 minutos. Depende muito do tempo. Se o gesso for um ou outro. E já já vamos desformar pra gente ver como é que fica aqui. Essa é a parte mais legal, né? Pra gente ver o desenho que foi formado. 15 minutos se passaram, tá? Placa bem quente. Hora de tirar ela da forma. Como é que o Denis faz? Essa placa aqui, galera, é muito fácil de tirar, tá? Ó. Eu faço simplesmente só isso, ó. Não usei desmoldante, tá? Não precisa. Ó. Mãozinho no meio, tá? Ó. É uma placa grande, né? Apoio aqui, ó. Ó a facilidade que é, cara. Ó. Olha isso. Plim, plim. Tem alguém em casa? Tem. Ó. 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 Aqui, ó. Ó. Dois dedos. Empurrei pra lá. Será que chovei primeiro? Ah, meu Deus. Tá nervosa. Ah. Ai, 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 ai. Dá uma olhada nisso aí, cara. Olha isso, cara. Isso aqui é sujeirinho, ó. É de requinte. Ó. Requinte de detalhe. Procura um furinho na placa aí. Lindo. Olha. Olha o marmorizado que ficou, galera. Olha isso. Lembrando que a placa ainda tá molhada, né? Acabamos de tirar ela da forma. Ao secar, essa cor puxa mais brilho, né? Fica mais acentuada. E vocês vão ver quando eu montar que fica um layout bem lindo, tá? E o que que nós vamos fazer aqui agora? Tá vendo essas beiradinhas aqui, ó? Ou você passa o carrilho, tá? Que eu não sei onde tá o meu. Ou a faca, ó. As costas da faca. Só pra tirar as beiradas, ó. Ó. Tá vendo? Mas olha que placa lindona, cara. Isso aí é atacadão das formas, tá? Vai tá o link aí direcionando vocês pra poder... E a forma que ele mostrou por dentro. Tá comprando? É, não... Isso aí é... Não adianta, né? Não fica nada. Olha que placa linda. Denis, mas eu posso jogar o pigmento direto da forma? E... Pra fazer esse desenho? Não, galera. Quando você joga o pigmento na forma... O pigmento não fica fundido no gesso, igual tá aqui. Tá vendo? Ó, não sai nada na minha mão. Por quê? Ele tá impregnado junto com o gesso. Uma vez jogando na forma, ele fica superficial na cara da placa. Então, quando você vai pintar ou passa a mão, o pigmento acaba saindo. Dessa forma, não, ó. E olha o layout que ficou montado. Olha como é que ficou um marmorizado bem lindão. Olha que coisa linda. Então, agora eu vou terminar de fazer as outras desse mesmo estilo marmorizado com preto. E vamos pra colagem. Placa pronta, tá? E blindada. Vamos pra colagem. Vou ensinar pra vocês como é que cola. Mas antes eu gostaria de fazer um teste pra vocês verem, ó. Olha isso, a água tá... Ó, vocês sabem que o gesso ele absorve muito rápido, né? Se ele não tiver blindado, ó. Vocês sabem que essa hora aqui já tinha sumido a água. Eu vou virar pra lá, aí tu vai ver a água caindo toda aqui, ó. Ó, tá vendo? Toda a água caiu, ó. Ainda tá aqui escorrendo. Tá vendo? Não tem poder de penetração. E depois eu vou ensinar pra vocês como é que fica toda dessa forma, né? Porque com hidrofugante ela fica 90%. Eu apliquei mais alguma coisa aqui pra gente poder... Tá dando 100% nela. Ó, vou colar pra vocês verem. Reboco na parede nunca mais, tá, galera? Você que tem uma parede de tijolo aí que não tem a umidade, tá? Tá vendo? Meu tijolo é todo seco, ó. Se você olhar, ele é manchado por causa da degradação do tempo, né? Mas o meu tijolo é seco. Inclusive esse tijolo aqui também eu passei impermeabilizante nele. E não tem problema nenhum eu aplicar a placa de gesso. Olha aqui, ó. É um tijolo que não molha, ó. Ó, ó lá. Tá vendo? Deu pra pegar, moça? Com certeza. Então, ele não molha. Agora vamos pra aplicação da placa. Eu botei uma régua aqui, tá? Minha régua tá nivelada. Porque eu não vou sair do chão. Eu já vou começar daqui pro recorte daí embaixo. E a gente vem e cola, tá? Ó. Olha isso. Direto no tijolo, hein, galera? Olha que top que vai ficar. Não preciso rebocar. Uma parede feia que tá no tijolo. Você consegue botar ela esteticamente bem linda. E olha como é que ficou linda. Uma placa marmorizada. Você também não vai precisar pintar. Olha quantas dicas num vídeo só. Primeira dica. Você não vai precisar pintar a tua placa. Ela já vai sair marmorizada. Você só vai poder proteger. Precisar proteger ela, né? E segundo, tua parede é de tijolo. Tu não precisa rebocar. Só entrar direto com a placa de gesso. Que você já vai ter um layout bonito. Lembrando que a parede não pode ter umidade. Se tiver umidade, você vai ter problemas, né? Vou colar mais uma pra vocês terem vendo, tá? E depois a gente vai fazer o teste aqui da água também molhando. Tô colando o quê? Gesso cola, tá? Isso aqui é gesso cola. No mesmo lugar que você compra o gesso, você compra o gesso cola. E vou ensinar vocês também a fazer um rejunte aqui bem top, tá? Olha aqui como é que é bem fácil. Sem mimimi, sem nada, ó. Bem tranquilo, ó. A gente vem aqui, ó. E cola a nossa placa, ó. Apoia na régua, né? Alinha ela. Olha isso. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Ela ainda tá hidrofugada. O que que eu utilizo? Elastement Smart Resina, tá? Isso aqui é uma resina acrílica à base de água, tá? Ela vai proteger. Então ela vai criar uma película. Ela vai criar uma impermeabilização por cima da placa. Ela já tá hidrofugada por dentro. E por fora eu venho com a Smart Resina, ó. E aplico. O que que eu fiz agora? Eu tô blindando minha placa. Vou dar três de mãos desse produto. Você pode usar ele tanto com um pincel rolinho ou uma pistola de pulverização, né? E pronto. Você vai ter tua placa aí pra área externa, área de banheiro. Pegando sol, pegando chuva. E você vai ter vários anos aí sem problema. Lembrando que é um produto químico, né? Então ele precisa de correção. Daqui uns três, quatro anos a gente precisa vir aqui e fazer essa hidratação de novo na placa. Aplicar a resina de novo pra que ela não venha penetrar a água. Beleza? Ó, vou ensinar vocês a rejuntar como eu prometi. Tá vendo? Tem uma brecha, ó. Descendo. E chega aqui e você não vê mais a brecha, ó. Aqui onde tá meu dedo você já não vê. A placa tá unida. Como é que eu faço isso? Com o próprio gesso cola, tá, galera? Ó. Só que a gente tem que trabalhar com gesso cola e ir tirando na hora, tá? Você pode utilizar massa acrílica, massa de drywall, enfim. Massa corrida. Eu gosto do gesso cola porque ele não retrai, tá? E depois que ele seca ele fica na mesma tonalidade. Ele não muda, não amarela, tá? Tenho isso comprovado em vídeos meu aí. Que não acontece nada, tá? Ó. Acabei de fazer, ó. Olha lá. Cadê a junta? Tá vendo? E vou limpando. Ó. Olha isso. Olha que perfeição. Tu não vê mais a junta da placa. Parece que é uma placa só. Tá vendo, mozão? Foi pela colocação que eu fiz da placa bem alinhada. E, ó. Você não vê mais a junta da placa. Tá vendo? Foi... Tá mortinha, mortinha. Ó. Morreu. Morreu. Ó, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Apliquei. Buxinha... Dá pra ver aqui, ó. Um pequeno buraquinho ali. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, aqui eu boto um pouquinho. Pronto. Já sumiu, ó. E aqui a gente limpa. Ó. E só vai ficar dentro da brecha. O gesso cola. Bem perceptível, tá? Olha que lindo. Tô limpando com o que, amor? Tô limpando com a buchinha, ó. Uma bucha. Bucha e água, tá? Simplesmente isso. Na mesma hora que eu acabei de passar, eu limpo, ó. E, ó. Olha que lindo que ficou. Olha isso. Requinte de detalhe, mozão. Obrigada. Ó, é um canal que mostra tudo. Você não consegue nem mais enxergar qual placa e qual placa. Agora, daqui pra cá, você vê. Tá vendo que tem uma brecha? Ó. Uma brecha bem significativa. Na volta, quando eu trazer a finalização, vocês já não vão ver mais brecha em lugar nenhum. Beleza? Ó, finalização. Olha como é que essa placa forma um layout bem lindo, galera. Olha isso, mozão, dando requinte de detalhe aí pra vocês. Olha a junta, tá? Foram... Matei a junta, né? Com o gesso cola. Ó. Vou jogar água pra vocês poderem, tá vendo aí? Tem a cara de quem essa placa? Oi? Tem a carinha de quem? É a cara do transformer. Parece um transformer. Aqui dá uma estrela, tá vendo, galera? E aqui, ó. Se tu olhar aqui, esse pedaço aqui, ó. Tá. Você já viu isso? O gesso que você vai poder lavar, ó. O gesso que não molha, tá vendo? Ele cria gotículas, ó. Todas as placas, ó. Todas as placas que eu jogar, ela cria gotícula. O gesso não molha, ó. Por quê? Porque isso aqui tá uma placa blindada, né? Nós blindamos a placa. Usamos um hidrofugante e impermeabilizando com a smart resina. Lembrando que todos os produtos que nós utilizamos, vai estar o link na descrição do vídeo pra você entrar direto no site, tá bom? Olha que top que fica, ó. Não tem poder de penetração. Você sabe que o gesso absorve, né? Calma aí. Deixa eu pegar uma placa de gesso aqui, ó. Pra eles entenderem. Um gesso que não tá hidrofugado, tá, galera? Olha isso aqui, ó. Pra que vocês entendam, ó. Olha a água que acontece. A água não chega nem a escorrer, ó. Tá vendo? O gesso suga a água, ó. Agora olha essa aqui, ó. A água escorrendo, ó. Vindo pra madeira, descendo. Vou botar naquela ali em cima, ela vai escorrer em toda a placa, ó. Olha isso. Tá vendo? Escorrendo e descendo aqui embaixo. Então é uma placa blindada. Diferente dessa aqui, que não tem blindagem, ó. A água é toda sugada, ó. Tá vendo? Então é isso, galera. Desde já, agradeço, tá? Colocar, like no canal, compartilha o vídeo, se inscreva. Diz aí se você gostou desse trabalho. Olha a dica que eu dei pra vocês. Você vai tirar a placa direto da forma e colar no tijolo. Por quê? Porque ela já tá com esse efeito aqui, ó. Bem coisa linda, esse efeito marmorizado. Então você tira a placa da forma, já cola direto e tua placa já tá blindada. Olha que top. Um abraço a todos, fique com Deus. E essa placa marmorizada ficou o quê, mozão? Coisa linda. Valeu, galera. Valeu, galera.